A lei do feminicídio que colocou o assassinato de mulheres na lista de crimes hediondos está completando 8 anos. Mas a violência contra a mulher infelizmente não para de crescer. Nos últimos 4 anos os casos em Goiás aumentaram mais de 120%. É um índice impressionante, mas sem a lei certamente seria pior. A Isabela ainda tem a última marca no rosto da agressão que sofreu do namorado há mais de um mês. Eu estava ingerindo a bebida alcoólica e até então ele se enfureceu. Ele teve um surto ali, se demonstrou ser muito agressivo, diferente do que ele é e causou tudo isso horas depois. A jovem ficou muito machucada. O namorado estava armado e ela pensou que morreria. Ele colocou a arma na minha boca, no meu rosto, então a todo momento ele falava que iria tirar a minha vida, que não ia dar tempo de fazer queixinha. Isabela pode ter sido vítima de uma tentativa de feminicídio. Há oito anos, os atentados contra a vida de mulheres e meninas é considerado crime hediondo, o que aumenta a pena e reduz os benefícios do criminoso condenado. Apesar da lei mais dura, o número de assassinatos de mulheres no Brasil não diminuiu. Ao contrário, de 2019 a 2022, os casos de feminicídio no país aumentaram quase 11%. E em Goiás foi muito pior. O aumento foi de 121% em quatro anos. A delegada da mulher acredita que o aumento da violência tem muitas causas. Até a pandemia que azedou a relação de muitos casais e também o empoderamento feminino. Muitas mulheres têm conquistado o seu espaço, seja no mercado de trabalho, seja mesmo no meio social. Então muitas vezes, no fim de um relacionamento, muitos homens acreditam que a mulher ficará fragilizada e que aquilo fará com que ela se subjugue a um relacionamento abusivo. E na verdade, muitas vezes não é isso que acontece. A agressão, quando não mata a mulher, deixa sequelas físicas e emocionais. A gente, como vítima, fica numa situação muito vulnerável. Então não estou deixando que esse medo me consuma. Porém, eu vivo todos os dias com muito medo. Muito medo do que pode acontecer. A relação entre casais pode estar numa fase de transição. A mulher mais empoderada tende a ser mais corajosa e denunciar mais. E o homem vai ter de aceitar que não é um ser superior. A tendência é que, na verdade, a mulher conquistando o seu espaço, ela vai mostrando para que veio. Então, assim, ela vai mostrando que, na verdade, ela não é menos e, na verdade, ela não é mais. Cada um pode ter o seu espaço e conquistar aquilo que almeja. Porque, na verdade, isso vai depender da vontade masculina. É que esse empoderamento feminino, ele não é surpresa para os homens dessa geração. Isso era surpresa para o meu avô. Como é que esses homens não conseguem lidar com isso ainda hoje? Me chama a atenção mais, é essa vergonha nacional ser pior ainda que em Goiás, né? Os casos de feminicídio aumentaram em 4 anos, de 19 a 22, em 11% no Brasil. Em Goiás, 121%. Estorrecedor demais. O que você faz? O que você faz?